Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo aqui no canal Eletrônico Benevaldo. Aqui pessoal, quero só mostrar a conclusão do serviço aqui dessa caixa, né, que eu fiz a live aí, mostrando a substituição da bateria, pessoal, que deu uma zebrazinha, né, vocês que assistiram, vocês devem ter visto aí que não deu certo, pessoal, fiz a substituição das baterias, né, das celulazinhas, estava ruim, coloquei outras e mesmo assim não liberou a tensão aqui, só que elas lá estavam ruins mesmo, estavam não, estão ruins, né, está tudo engiado, já tudo oxidado ali, mas por algum motivo essa plaquinha também deu defeito, não estava mais funcionando. Aí o que que eu fiz? É, fiz a ligação em paralelo mesmo direto. A adaptação que eu fiz aqui, que eu já ia ter que modificar mesmo, né, por causa desse probleminha, e aí com essa, com esse imprevisto aí da plaquinha, né, não ter prestado, aí foi que eu tive que fazer isso mesmo. Aí, nessa posição, não sei se vai dar para vocês verem aí, pessoal, pronto, aí ó, aí onde dá para vocês verem aí, pessoal, tinha bem aqui nessa posição essa resistência de 2R2 para 5 watts, e ela está aberta, né, ela também chegou a queimar, negócio que foi sério mesmo. Queimou até uma resistência dessa daí, né, aqui tinha um, em paralelo com ela, em série com ela, né, um diodo em SMD, aí eu retirei ele fora, aí na verdade, no lugar dessa ligação aí, dessa resistência de 2R2 e esse diodo em SMD, eu coloquei um diodo desse maior, né, que é o IN5804, se não me engano, 5408, se não me engano, uma coisa assim, e essa resistência aqui, pessoal, essa resistência 4K7, 4K7, ó, 4R7, entendeu? É a mesma configuração da ligação que estava lá, né, só que eu coloquei ela em pézinho aqui, aí ela vem aqui para esse pino aqui da chave e o diodo eu soldei lá onde era soldado o outro, tá vendo? Que vem, no caso, ele vem aqui desse pino do, da entrada de carga aqui, né, a entradazinha do carregador, aí passa por ele lá, vem por aqui e também vem para a bateria, né, para mandar carga aqui para a bateria, aí até aí, é, beleza, né, eu tentei primeiramente com o resistor mais baixo, o valor mais baixo, é, não ficou dando certo, como eu testo aqui na, na série, eu percebi o quê? Que, é, ficava, é, como é que eu digo, é, ficava, é, oscilando, não, ficava acendendo lá, né, tipo, oscilando mesmo, a lâmpada ficava acendendo, ou seja, como se tivesse um curto, e aí eu fiquei pensando, mas por quê? Será que é por causa do valor da resistência, né, e ao medir, pessoal, eu me deparei com outro, com outro, com outro detalhe, com outra coisa estranha aqui, pessoal, vou falar para vocês agora, ó, o carregador dela, pessoal, né, a fontezinha, marca aí 12 volts, né, só que, não é, não está saindo 12 volts, estava saindo quase 14 volts, 13.7, se não me engano, aí eu achei estranho, né, aí eu tenho outro aqui igual, né, que é duas caixas iguais, tinha outro carregador, outra fontezinha, e a mesma coisa, aí eu, ah, então não é defeito de uma delas, é, porque elas são assim mesmo, né, modificada aqui, marca 12, mas na verdade sai quase 14, né, aí eu tive que alterar, eu tive que alterar também, tive que mexer na fonte daqui, estou com ela aberta aqui, ó, uma delas, e bem aqui, pessoal, ó, é, em cima desse resistor, olha só o que que eu fiz, nesse R4 aí, esse resistor de baixo aí, pessoal, é, se não me engano, é 7, 7K5, 7K5, certo, em cima dele tinha outro, que é esse aqui que eu coloquei no lado aqui, pessoal, ó, que é 220, é, é, esse aqui 204, né, quer dizer 220K, nesse R7 aí, esse R7 não tinha nada, né, aqui tava, eu tava sem nada, só tem, só tem esse outro aqui do lado que, esse R5 aí, que se não me engano, ele é 33K, beleza, pessoal, 33K, aí, esse R7 aí, que é essa de 220K, tava em cima, né, em paralelo com o R4, que é de 7K5, aí eu retirei ela, né, e soldei no lugar aqui onde não tinha nada, aí foi onde bateu bem certinho os 12V, né, na verdade ficou até um pouquinho menos, 11.8, né, e essas baterias aí, é, 3 em paralelo, só dá 11.1V, né, em paralelo, em série, né, no caso, aí a bicha tava soltando quase 14V, aí ia espocar mesmo, né, explodir, é, tanto que o carregador aqui na série já tava avisando isso, aí eu, ah, então é isso, aí graças a Deus que com essa modificação aqui, que eu fiz aqui, que vocês tão vendo, tirei o resistor que tava em cima desse, né, coloquei ele aqui no lugar onde não tinha nada, que era 220K, e pronto, caiu a tensão, beleza, só falta eu montar aqui pra eu testar pra vocês verem, né, e aí feito isso, pessoal, agora eu vou testar, eu vou montar ela lá, vou ligar primeiro sem a bateria, né, pra mim ver se realmente, é, que antes não tava, né, do jeito que tava antes, não, eu ligava o carregador, a caixa não ligava, viu, e o, 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 o certo era ela ligar, né, mesmo com, sem a bateria, era pra ela ligar, né, que é, o carregador tem que tá mandando energia aqui pra bateria, e aí não tava, então, foi feita essa ligação aqui, essa modificação, quer dizer, na verdade, não é nem uma modificação, né, que eu tô mudando o, o diodo, né, pra um, mais potente, né, maior, de mais potência, e o resistor aqui, eu tô baixando mais o valor dele, que talvez até nesse caso, agora, quando eu baixei ali, ó, a tensão da fonte, talvez eu poderia até colocar um outro valor, mais baixo mesmo, um 2R2, talvez poderia ficar, mas eu vou testar com esse R4, com esse 4R aqui, pra ver se fica bom, se ficar eu deixei ele mesmo, certo, pessoal, então eu vou só fechar aqui a fonte e volto pra gente testar aqui, pra ver como é que ficou. Pronto, pessoal, olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês, aqui, pessoal, ó, fez aqui uns testes aqui, como eu falei pra vocês, que eu coloquei uma resistência 4R7, né, só a resistência 4R7 ainda não ficou legal, né, porque assim, fica legal só conectado logo com a bateria, né, mas eu queria fazer um teste pra ficar bom também, né, pra mim ver que realmente aguentava, que ia ficar bom, sem a bateria e o resistor não esquentar. Aí, no caso, como o 4R7 aí, ou por causa da potência, ou também, ou acredito mais que por causa da resistência também, né, ficou esquentando um pouco, né, então, o que que eu fiz? Eu coloquei outro em paralelo com ele, mas, nesse caso, não tinha um de 4R7, outro de 4R7, eu coloquei 3R9. Então, aqui, no caso, agora, tá em paralelo 3R3, né, tá em paralelo com 4R, 3R3 e 4R7, né, mas aí, no caso aí, se você for fazer uma adaptação 10 por exemplo, você pode tá colocando, nesse caso, até mesmo a de 2R7, porque essa daqui, pra você ver como é que é o negócio, que esquenta mesmo, porque essa daqui queimou, né, aí chega abril, ó, sai de porcelana, né, parece, o que chama porcelana, né, sei lá, 2R2 por 5W, e queimou, né, então, precisa ser um valor um pouco mais baixo mesmo, né, você pode tá em paralelo, né, no caso, 4R7 ou 3R9 mesmo, ou uma só, né, de um valor mais baixo, aí, 2R2, por exemplo, também daria certo, né, desde que seja de 5W, né, então, agora sim, não tá esquentando, ó, né, sim, tá esquentando, mas, assim, normal, né, não tá aquele, aquele esquentar de fumaçar, né, de outro também tá esquentando um pouco, pouquinho, agora, vamos às tensões, né, pessoal, ó, é, você sabe que fonte chaveada, né, ela tende a segurar a tensão, né, eu falei que era 3R9, é, 3R9, ó, falei que era, era, tava, 8, oh, meu Deus, 11.8V, né, né, então, lá no diodo, né, é, é, que é, o mesmo, o mesmo, pino aqui, que é o conector, ó, vocês veem, dá pra ver, dá pra ver, ó, que é bem aqui, ó, é, nesse caso aqui, como ela tá em funcionamento, caiu muito, o mínimo, né, 4.11.8, né, 11.6.7, ó, ou pode ser até aqui por causa do multímetro aqui mesmo, mas tá mais ou menos o que eu falei, né, agora vamos, aqui depois do diodo, ó, já tá 10 e pouco, ó, o que eu quero garantir pra vocês aí é o seguinte, que não vai explodir a bateria, depois, 10 ou de pouco, depois da bateria, ó, depois da resistência, né, no caso, e aqui não vai ter perigo de explodir a bateria, né, pensar, ah, tu tirou o controlador de carga aí, tirou não sei o que, tirou a, a plaquinha lá e o CI aqui também tava queimado, então tu vai danificar a bateria, as baterias vai explodir, não sei o que, né, não vai por causa disso, ó, porque temos um diodo aqui e os resistores aqui pra limitar, né, então eu queria garantir que vai funcionar mesmo, se fosse o caso, né, de funcionar sem a bateria, funciona. Posso aumentar e não cai, tá vendo, não se desliga, e tem mais um detalhe, tá vendo, pessoal? Quando eu conectar essa bateria aqui, aí é que a resistência não vai esquentar mesmo, tá certo, pessoal? Por quê? Porque... não vai ficar forçando a fonte, entendeu? Não vai ficar forçando a fonte, vai ficar funcionando aí com a tensão da bateria, e a fonte vai só mantendo essa carga da bateria, né, então... aí é que fica show. Vamos medir aqui agora. Tá ligada, né, e isso é porque tá ligada, né, porque você sabe que o certo mesmo de carregar a caixa é com a caixa desligada, né, carregar a bateria, né, com a caixa desligada. Vamos medir aqui depois da resistência, pessoal. Ó, 11 volts e pouco, tá vendo, ó? Caiu um pouquinho, mas esse cabo aqui tá frescando mesmo. Deixa eu desligar aqui. Pronto, agora vamos medir com ela desligada, né? Vamos medir lá... O conector, a entrada de tensão, que eu falei que 11.8 volts, né, Pronto, agora sim, ó, 11.8 volts, certinho aí, né, aí, 11.8, pessoal, a queda de tensão aqui no diodo, tá vendo, ó, é justamente aquilo lá que a gente já sabe já, né, 0.7, 0.6 volts, isso aqui, ó, deram 11.2, né, e as baterias aí estão recebendo carga suficiente, tensão suficiente, né, pra pra ser recarregada, entendeu? Sem problema, sem perigo de explodir, porque não tá passando da conta, entendeu? Como o pessoal disse que explode, ó, e esquentar, ó, aí é que não esquenta nada aqui, ó. Nem vai esquentar carregando, nem vai esquentar tocando, não vai esquentar de jeito nenhum. Porque as coisas é desse jeito, pessoal, se a gente for jogar as coisas no mato, porque, ó, porque queimou uma peça, eu não tenho pra colocar, e não existe, e não sei o quê, aí a gente não vai arreitar nada, a gente não vai arreitar nada pra funcionar. Porque o que eu acho, assim, que o importante é a gente conseguir colocar pra funcionar, né, não importa o jeito, né, É assim, eu sou a favor, sim, claro, desse tipo de coisa, né. Agora, assim, um negócio mal feito, né, uma adaptação, um engambiar mesmo mal feito, aí um engambiar mal feito, aí eu não sou a favor, não, pessoal, porque pode realmente prejudicar, não vai prestar, não vai funcionar, né, mas se você for um negócio, estou pra funcionar, um negócio bem feito, é seguro que não vai ter problema, não tem, não vejo porque, né, a pessoa se contra ou não fazer, ou não querer fazer, né, isso aí que tá aí, tem pra funcionar, tá chovendo de bola, tá vendo aí, pessoal? Isso é até o que vem original, né, foi a fábrica que fez, é interessante, né, aí a fábrica faz, queima, pega fogo, e aí não tem problema, né, fez bem feito, fez com o jeito dele lá, e mesmo assim queimou, podia não ter queimado, né, podia não queimar, não é bem feito, não é de fábrica, não é isso? Então, porque que o cara é contra, o cara fazer uma adaptação, uma engambiar, né, que vamos chamar de engambiar mesmo, não me preocupo não, não me incomodo com isso não, pode ser uma engambiar, mas eu quero saber que tá bem feito, tá funcionando, e conseguir dar pra funcionar, né, aí tem uns caras que não querem fazer gambiar, não querem fazer uma adaptação, não querem fazer nada, pois não faço, meu amigo, não faço, joga no mato, que eu vou buscar pra irritar pra mim, é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, se tiver gostado deixa o like, verifique se você já é inscrito no canal, se você não for inscrito, se inscreva, ative o sino das notificações, pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal, eletrônica, o Benevaldo, valeu pessoal, até breve com mais um vídeo, aqui no canal, se Deus quiser, agora eu vou só montar aqui, pra vocês verem aí que funcionou, ficou show de bola, e é isso aí, valeu!